Seguinte galera, meu olho já melhorou, como vocês viram no vídeo de ontem, porém eu continuo gravando de óculos escuros porque eu achei muito legal e rende memes bem legais, tá? E se você achou ruim, pega eu, é nóis. Então, vídeo de hoje, vamos falar a respeito de algo que tem me deixado com uma preocupação grande para a nossa sociedade que é a criminalização da vítima, tá? Eu tenho visto isso já faz muito tempo no YouTube e no Facebook e eu gostaria de lançar um alerta a todos, beleza? Por que? O que é essa criminalização da vítima? O caso talvez mais emblemático de todos é o caso da Marielle, em que ela foi vítima de uma execução e uma galera culpou ela, ah, mas ela não deveria estar investigando a polícia, ah, mas ela tinha envolvimento com não sei quem e fake news e isso e aquilo outro, tá? Então isso é culpar a vítima. Um outro caso também, recente agora, é o... com aquele tiroteio que teve, o cara que atirou no acampamento do PT lá em Curitiba. Uma galera, velho, comentando, falando assim, ah, se ele não estivesse defendendo o bandido, não teria tomado o tiro. Olha que ridículo, cara, olha que pessoas ridículas, entendeu? Isso é culpabilizar a vítima. E é engraçado que nós temos isso na nossa sociedade, bem enraizado, principalmente, quando é pra culpabilizar as mulheres. Em casos, por exemplo, de estupros, né? Seria a culpabilização, peraí, a morte. Que é quando a galera culpa a vítima, né? Ah, mas se não estivesse com X roupa, ah, se não estivesse em X lugar, isso não teria acontecido, né? Então isso é um discurso babaca, tá? Idiota. E se você faz isso e acha certo, você achou errado, seu otário. Tá? Não faça isso. Isso prejudica a sociedade como um todo. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aí. Hashtag PNC.